Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Tira o pé do chão! Canta com a gente assim, ó Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia E hoje não passa, não Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Topo tudo que vier Nem tudo tá acabado Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Pega fogo, cabaré Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia Sexta-feira é só folia Sexta-feira é só folia Bebo até raiar o dia Eu vou cair na margaça A mulher me abandonou Meu patrão me dispensou Já que tá tudo ferrado Vou cair no arrasta-pé Topo tudo que vier Nem tudo tá acabado Eu quero ouvir Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Mas pega fogo, cabaré Hoje eu não arredo o pé Pode ver que eu tô no ponto Só filé, só filé Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira Bebo até ficar tonto Se a mulher arder de primeira Fico até segunda-feira